Gente, viemos escolher a cor da tinta da parede, e a gente escolheu essa daqui, essa camurça. Estamos aqui na loja escolhendo a cor da tinta, eu mostrei pra vocês a cor que a gente pegou, mas eu sei que vocês vão se perguntar, ah, a gente não vai pintar de rosa, mas essa loja que a gente está montando agora, a gente quer um conceito um pouco diferente, então a gente vai arrancar um pouco o rosa e vai deixar a loja mais clean, então vocês vão ver essa mudança que a gente vai fazer, mas basicamente é isso, a gente vai tirar um pouco o rosa, tirar um pouco esse aspecto de menininha que está na loja, que tem na loja, e vamos trazer uma loja com um clima mais clean. Ó, a cor que a gente escolheu é aquela cor ali, ó, essa de segunda. Parece aquela mesma loja que eu mostrei pra vocês no vídeo passado, que estava limpinha. Não, parece, olha a situação do chão. Aí eles já estão da mostrada, quer se mostrar, que ela não pode ver eu gravando, que ela quer mostrar o que ela está fazendo, mas é que a gente está fazendo a divisória já, né? Hoje a gente foi comprar a tinta igual eu mostrei pra vocês, aí o drywall teve que virar. Ó, tá vendo que a parte amarela vai ficar pra dentro, mas vai dar certo. Enquanto o Marcos está lá, ó, não tem o que eu fazer. A Elisa chegou da creche, igual vocês viram, agora a gente está pintando aqui, ó, de frente pra rua. A Elisa já desenhou aqui, né filha? É, né? Agora ela está desenhando mais. Dia seguinte, pessoal, ontem eu não consegui fazer muita coisa na loja, não dava, na verdade, pra eu fazer muita coisa, é, porque o Marcos estava mais montando os drywall e não tinha muito o que fazer. Mas hoje, ontem, na verdade, ele já terminou de montar tudo. Não gravei muito pra vocês ontem, porque depois que a Elisa chegou da creche, ela deu trabalho e eu precisei vir pra casa, e o Marcos ficou na loja. Mas o Marcos já subiu, fiz algumas coisas em casa, estou subindo agora, agora são 10 horas da manhã, ele montou todos os drywall ontem, e hoje a gente vai começar a pintar. Vou tentar ajudar ele na pintura, mas não sei se eu vou conseguir, mas aí eu mostro pra vocês quando a gente chegar lá, quando eu chegar lá, né, porque na verdade ele já está. E aí eu mostro pra vocês o que a gente vai fazer hoje. Olha, o Marcos já fechou tudo aqui, agora ele está fechando ali a porta, as divisórias já estão tudo montadinhas. Agora ele só está colocando a porta ali no lugar. Porta já instalada, agora eu vou varrer esse chão, olha a sedeira que está. Por conta do drywall, né? E agora a gente vai começar a pintura. E aí a gente começou a pintura. Primeiro a gente colocou uma fita na parte de cima, se vocês repararem, tem uma fita na parte de cima e na parte de baixo, pra não manchar e não ultrapassar o limite que a gente queria. Aí o Marcos foi indo com o rolo, eu fui fazendo o acabamento na parte de baixo, com o pincel. Gente, na filmagem, parece que o marrom é um marrom um pouco mais escuro do que ele realmente é. E eu não sei o que aconteceu, acho que é por conta da claridade, não sei. Mas mais pra frente eu vou mostrar pra vocês a cor real que ele está. Então aqui sem muito segredo, a gente foi realmente pintando e a gente achou que ia precisar fazer duas mãos, por isso que a gente deixou. Mas no final uma mão só deu certo e ficou do jeitinho que a gente queria. Então acabou que a gente fez uma mão só. Aí a gente esperou secar pra ver se realmente ia ser uma mão ou duas. E aí o Marcos já veio fazendo o acabamento com o gesso aqui no dry-all pra poder pintar. Ele fez o acabamento onde tinha buraco, onde precisava cobrir alguma imperfeição. E aí ficou assim, ó. Ele começou também a pintar a parte de fora com aquela mesma tinta que a gente pintou lá dentro e com o rolo também pra ver como que ia ser o cobrimento, se ia precisar passar duas mãos ou se uma mão ia ser o suficiente. Aí secou, a gente veio retirar a fita pra ver como que ia ficar e ficou bem bom. Ficou um resultado final bem bom e ficou da cor que a gente queria. Quando a gente foi comprar essa tinta, a gente ficou na dúvida se a gente ia comprar essa ou se a gente comprava uma outra mais clarinha. Mas acabou que deu certo, a gente escolheu essa um pouquinho mais escura e o tom ficou ótimo pro que a gente queria. Aqui, ó, ficou dessa forma que eu mostrei pra vocês. A gente já tirou a fita, né, que tava marcando aqui. E aqui no drywall, o Marcos também já pintou. Pintou aqui na frente e na lateral também. Agora ele tá só arrumando aqui, ó, instando de novo esse negócio aqui da... da janela. Mas já tá pintado já. Olha a diferença que já deu. Ficou bem bonito. E é a mesma cor aqui do drywall, né, a parede e a fachada. A fachada aqui não terminou ainda, mas tá indo. Aí a gente começou a fazer o outro lado, né, e a gente fez do mesmo jeito. Primeiro a gente começou colando a fita pra poder fazer a marcação até onde a gente queria pintar. Tanto em cima quanto embaixo. Em cima a gente faz pra gente saber o limite, né, até onde a gente pode pintar. E embaixo a gente faz pra não manchar o piso. Então eu fui fazendo a marcação com a fita enquanto o Marcos foi pintando. E aí depois que eu fiz toda a marcação tanto em cima quanto embaixo, eu vim fazendo os acabamentos com o pincel na parte de baixo, né. Então enquanto o Marcos ia pintando, a parte assim mais grosseira, no caso, né, eu ia fazendo embaixo. Igual essa hora que eu tô fazendo, ó, que eu ia pintando embaixo. Aí, como eu já sabia que precisava pintar, eu comecei a pintar, adiantar, na verdade, o processo, né. Comecei ali a fazer, pintar toda a parte de baixo antes do Marcos pintar. Então foi bem rapidinho. Em dois é mais rápido. Eu não consigo ajudar muito, assim, nessas partes, né, porque eu mais atrapalho do que ajudo. Mas no final dá certo. Aí depois que tava seco, porque esse dia tava um calor, esse vídeo que vocês estão vendo é de terça-feira, tá. Então esse dia tava muito calor, então foi bem rapidinho pra secar. Aí a gente já veio retirando toda a parte da fita pra ver como que ficou. E ficou bom também. Esse tom a gente gostou bastante e eu acho que vai ficar muito bom quando tiver tudo finalizado, tudo bem arrumadinho, né. E ficou... Tá ficando assim bem clean do jeito que eu queria. Aí a gente usou a mesma tinta pra fachada, pras paredes, pro dry-all e aqui o Marcos começou a pintar a parte de dentro do dry-all. A parte de dentro tava com bastante marcação também, igual estava a parte de fora. E aí ele começou só a fazer o acabamento mesmo. Ó, pessoal, então ficou assim, ó. Atualmente a gente pintou aqui, essa parede aqui, essa parte aqui, falta ainda aquela parte toda, a gente vai fazer a mesma coisa daqui. Pintou aqui também. e por dentro a tinta ficou inacabada, a pintura, né, ficou inacabada, ó, porque a tinta acabou, ó. Aí a gente vai comprar outra tinta pra terminar aqui e lá fora. pessoal, vamos lá. Esse vídeo que vocês viram foi de terça-feira, que a gente pintou tudo lá, né. Hoje é quarta, estamos no dia seguinte, eu vim atualizar vocês sobre algumas coisas. Vocês estão perguntando bastante lá no meu Instagram se a gente vai fazer inauguração igual a gente fez a outra loja. Não sei dizer, acredito que não. Acredito que a data que a gente vai abrir é na próxima semana, segunda-feira, dia 7. porém tem muita coisa envolvida ainda. Eu preciso mudar minha placa. Ontem o Alic, que é o rapaz que faz a minha placa, meus adesivos, né, ele foi lá na loja medir pra ver certinho. Hoje ele vai me passar o orçamento pra ver quanto que vai ficar. Mas eu dependo, assim, de várias coisas. Mas, basicamente, na loja eu acredito que a maior parte já foi, né, a parte, assim, mais demorada. Hoje, quarta-feira, a gente vai comprar uma outra tinta pra terminar de pintar aquela parte que falta, né, e a fachada. A fachada tá praticamente pronta também. Eu esqueci de mostrar pra vocês no vídeo, mas tá praticamente pronta. Ontem a gente conseguiu pintar, ontem o Marcos conseguiu pintar tudo. E é isso. a loja tá bem diferente da outra loja, né? A outra tava tudo bem rosinha, bem menininha. Essa tá com um conceito um pouco diferente do que eu falei pra vocês. Mas aí fica bem legal depois que já tiver tudo pronto. E é isso, gente. Conforme a gente for fazendo as mudanças, eu vou mostrando pra vocês. Igual eu tô tentando documentar e gravar tudo aqui pro YouTube, mas de um modo geral tá dessa forma que eu tô mostrando pra vocês. ontem a gente fez toda a pintura. Hoje o que eu sei que a gente vai terminar é a pintura daquela parte que falta e a de dentro. Não sei mais, porque quem sabe mesmo é o Marcos. Mas é isso, gente. Vou estar ensaiando o vídeo por aqui e aí eu vou começar a gravar um novo hoje, mostrando o que a gente foi fazer hoje. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.